Não é que não mataste? Tá atacado aqui embaixo! Aonde? Aqui. Sistema das perguntas, porquê? Inscreva-se no seu canal, Grupo 1, em Português Task Force. Desculpa lá, Zé, falei e já me chato. Ô, Tuga, me mataste o gajo ou não? Por que não está-me a ver? Mata o gajo! Mata o gajo! Se eu morrer, a mãe mata-te a seguir a ti! Não quero saber do que acabar, pavó! Aleluia! Tu te agaste! Tá quando você está interessado no macetinho duck? Tô! Faça-te os carros que tu quiseres! Tô desardo, tô desardo! Tchau!